E agora o futebol. A Ponte Preta entra em campo hoje na Argentina pelo segundo jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Um empate com gols diante do Vélez garante o time na próxima fase. Com dois importantes desfalques, o técnico Jorginho só vai definir os 11 titulares momentos antes da partida. A primeira parada da Ponte Preta na Argentina foi logo no palco do jogo desta noite, o estádio José Almalfitane. Mais uma vez o técnico Jorginho não deu pistas sobre o time que vai disputar a vaga na semifinal da Sul-Americana. O grande problema do comandante Alvinegro está no tornozelo. Ferron e Felipe Bastos nem viajaram. Na zaga, César deve voltar ao time. Só que no meio campo é difícil afirmar quem joga. Além do importante desfalque, os jogadores pontipretanos terão que viver praticamente dentro de um caldeirão durante 90 minutos. Pelo menos 30 mil ingressos foram vendidos. Já que o último trabalho geralmente é mais descontraído, até o gerente de futebol Marcos Vinícius bateu bola no gramado. E se alguém pensa que a macaca vai tremer diante do favorito Vélez, olha só o que o goleiro Alvinegro fala. Não, tenho medo de time nenhum. São 11 contra 11. O atleta que entra em campo com medo, eu tenho medo de outras coisas. Andar de avião, tenho medo de assalto, tenho medo dessas coisas. Agora, medo de jogar futebol jamais. O camisa 1, por sinal, é forte e candidato a herói do jogo. Principalmente se a disputa for para os pênaltis. E para a torcida do Vélez, que anda confiante. Se jogar dessa forma, com essa amizade que eles estão tendo, uma equipe comprometida com fazer história aqui no clube, com certeza as coisas podem acontecer para a gente. E hoje o dia foi de muita festa da torcida pontepretana nas ruas de Buenos Aires. Nossa equipe acompanhou de perto a expectativa dos alvinegros para a histórica partida. Aqui é a pontepreta, gente. É um amor maior, é uma coisa que é uma paixão incontestável, inconfundível. Esse é o sentimento de toda a torcida pontepretana em Buenos Aires. Desde cedo, muitos alvinegros se reuniram em frente ao Obelisco, um dos principais pontos turísticos da cidade. Nem a chuva desanimou ou espantou quem veio de longe torcer para a macaca. Pelo contrário. Historicamente, a pontepreta sempre leva vantagem na chuva. Ganhamos vários derby na chuva e hoje, mais uma vez, nós vamos fazer história. Pode cair o tempo que hoje dá macaca aqui na Argentina. No meio deles, olha só quem encontramos. Rihena, que um dia fez a alegria dos torcedores em um derby. Ele viajou 800 quilômetros de Córdoba para acompanhar a macaca nas quartas de final da Sul-Americana. Agora, os torcedores esperam ansiosos pelo confronto diante do Vélez. E por hoje é só, lembrando que você pode rever as reportagens desta edição no site da Band. Curta também a nossa página no Facebook. Eu volto a te encontrar amanhã às 10 para 7 da noite. Até lá. Assista agora, Jornal da Band. As principais notícias do Brasil e do mundo. Na tela da Band. As principais notícias do Brasil e do Brasil e do Brasil e do Brasil.